Bom pessoal, olá a todos! Agora esse vídeo aqui vai ser o último que eu vou fazer sobre análise crítica Apesar de ter um ponto ou outro que eu ainda poderia abordar, mas eu acho que são mais irrelevantes Então eu vou fazer aqui uma resumida, tá? E já avisando que talvez agora eu vá postar menos no canal Agora eu começo a encerrar um pouco as atividades aqui Junto com essa série análise crítica, tá? Esse ano eu vou tentar fazer algumas coisas diferentes Então por enquanto eu começo já a afindar um pouco as coisas, tá? As epístolas de Paulo são interiores aos evangelhos Nós já falamos disso, acho que durante a série e vários outros momentos Acho que a maioria aqui do canal sabe Paulo começa pregando um Jesus que não conheceu em vida E não menciona nada da sua vida terrena Nós vimos isso nessa série da análise crítica E outras epístolas de outros grupos surgem com suas epístolas combatendo seitas Logo analisando assim, nós percebemos que não havia um cristianismo apenas Mas segmentos diferentes que tinham suas próprias correntes de pensamento Então só fazer um PS aqui, pessoal Às vezes quando eu falo assim no Novo Testamento As pessoas pensam que eu estou fazendo uma coisa nova Ou que eu estou me inspirando em Zeitgeist Inclusive durante o ano inteiro eu recebo esse tipo de comentário Ah, eu usei Ghest é uma farsa Historiadores sérios já desmascararam isso, não sei o que Mas isso é uma discussão antiga, na verdade E vem da própria Bíblia O cristianismo já começa com segmentos diferentes Conforme vocês podem ver aqui, Coríntios 3, 3, 4 Que Paulo fala que haviam contendas e divisões Haviam grupos diferentes Haviam grupos que eram de Paulo Grupos que eram de Apolo Grupos que eram de Kefe E assim por diante Então isso não é uma novidade Isso é uma coisa que já vem desde o primeiro século Aqui João, na sua epístola Que nós vimos aqui na análise crítica O que João está combatendo? Um grupo que saiu do seio deles Do seio apostólico, da igreja, sei lá E que já pregava uma coisa diferente Pregava que Jesus não tinha vindo em carne Ele tinha vindo em espírito Então nós vemos essas divisões E essas seitas E esses mesmos questionamentos Desde o primeiro século Paulo, por exemplo, aqui em Gálatas Ele fala assim Nossa, eu estou surpreso Que tão depressa vocês já passaram para outro evangelho Que outro evangelho é esse que Paulo está falando? É porque ele disse de certo Havia algum outro tipo de evangelho Na época de Paulo Então vocês estão vendo como é que é? Desde o primeiro século Já tinham segmentos diferentes Grupos que pensavam diferente E pessoas que tinham Os apóstolos Desde a época da Bíblia Eles já tinham que combater essas seitas Aqui por exemplo Aqui é uma tabelinha Que eu já mostrei em outros vídeos Vocês acham fácil No Google Você vê algum tipo de grupos Que tinham no primeiro século Tinha Nazarenos Os joanitas Os joanitas Dualitas Ofitas Messalianos Os mandeus Que eram os seguidores de João Batista Maniqueus Paulicinistas Que já vinham de Paulo Priscilianistas Valentinistas Setianos Nascenos E borboritas Então nós vemos que haviam outros grupos Outras correntes de pensamentos E muitas vezes Elas combatiam Umas as outras Aqui também é uma outra imagem ilustrativa Também vocês acham fácil No Google É só vocês digitarem Seitas cristãs do primeiro século Que vocês verem que era uma batalha mesmo O cristianismo primitivo Tinha os essênios Que era do período Interestamentário Eles rechachavam O judaísmo estabelecido Tinha os alexaitas Que era já do fim do primeiro século Na região da Jordânia Eles pregavam judaísmo Magia E metem psicose Os ebionitas Por exemplo Que eram resultado de seitas judaizantes Eles eram contra Paulo Ou seja Antipaulinismo Então você vê um leque De correntes de pensamentos Diferente No primeiro século E olha que essas duas imagens Nem mostram tudo Que se a gente for fazer uma análise Detalhada de cada uma dessas correntes De pensamento Vocês vão ver que é muito mais abrangente Do que isso Tá bom? E nenhuma delas Menciona a vida terrena de Jesus Dessas correntes de pensamentos É como se ele fosse um messias Idealizado apenas Você pode ver nas epístolas Que você tem na sua bíblia De João De Pedro O que João tá dizendo? Ele tá combatendo uma seita Que dizia que Jesus não vem em carne Mas João não menciona também A vida terrena de Jesus O autor de Hebreus Chega a dizer que Jesus Supostamente não esteve na terra Ah, se estivesse na terra E assim por diante Paulo mesmo Não menciona nada Então isso também É no mínimo estranho Por isso que alguns grupos Como por exemplo Os docetas Que nem acreditavam que Jesus Vinha em carne E se houvesse já um evangelho Não haveria tantas divergências Porque não tinha nenhum evangelho Na época dessas epístolas Aí depois o que aconteceu? Logo começam a surgir Os primeiros evangelhos Sendo de Marcos Considerado o mais antigo E os evangelhos Parece uma resposta Algumas dessas seitas Justamente como uma tentativa De mostrar Tá vendo? Vocês não falam Coisas diferentes de Jesus? Tá aqui a história dele Então dá essa impressão Como se quisesse mostrar Que Jesus viera Nascido humanamente Ligado ao rei Davi E que tivera feito Muitos milagres e sinais Estranhamente Que nem nós vimos naquela série Historiadores falaram de Jesus Nenhum historiador contemporâneo Viu Jesus E se haviam seitas Que divergiam sobre isso Lá no primeiro século Ao ponto de alguns dizerem Que ele nem sequer foi carnal Então é no mínimo estranho Porque se teve um Jesus humano Por que tinha essas seitas diferentes? Por que alguns diziam Que ele não veio em carne? Por que alguns diziam Que Paulo não era apóstolo? Por que alguns diziam Que João Batista era o Messias? Ué, não teve uma história real de Jesus? Então por que tinham Todas essas divergências? Fora os apócrifos Que narram coisas bem já contraditórias E os pais da igreja Também que eram contemporâneos Aos fatos Eles parecem Deixa eu só corrigir aqui Que ficou para essa Que tinham que fazer Em suas apologias Uma defesa da existência histórica De Jesus Como se fosse um combate de seitas Vamos ver aqui alguns exemplos Inácio de Antioquia Na sua carta Os Esmirniotas Que já é outra vertente da época Por volta do ano 110 Ele revela a preocupação Com os docetistas Aqueles ali da epístola de João Cristãos que não acreditavam Que o Filho de Deus Tinha encarnado em carne E esses docetistas aqui Eles também eram cristãos Eles praticavam eucaristias Tinham alguns ritos Como parece que batismo também Mas só que eles entendiam Que Jesus não veio em carne Ué, não é estranho? Justino Marte Escreveu no diálogo Com Trifon O seguinte Aqui é Trifon dizendo Mas Cristo Se realmente nasceu e existe Ele é desconhecido Então você vê Aqui no diálogo De Trifon com Justino Inclusive eu tenho no blog Isso aí pra quem quiser ver Não se conhece a ele próprio Não tem poder Até que Elias venha E faça a sua unção E mostre a todos E vocês Se referindo aos cristãos Aceitando um relato Insustentável Em que época que Trifon Tá falando isso? Por volta do ano 135 Vocês veem como é Um questionamento antigo? Não é uma coisa Que é de Zegueste ou moderna É uma coisa que vem Desde os primórdios da igreja Ó, inventam Cristo E morrem em sua defesa De um Cristo inventado É o que diz No diálogo de Trifon Com Justino É de presumir Que esse Trifon Combatia o cristianismo E Justino escreveu Uma apologia Contra os ataques de Trifon Aí fica outra questão Se já tinha os evangelhos Se já tinha uma historicidade De Jesus Por que que os pais da igreja Como esses aqui Tinham que estar combatendo isso? É estranho Nesta apologia Justino afirma Que o diabo Antecipou-se a Jesus Eu já mostrei isso Em outros vídeos E criou os mitos De Dionísio Hércules Esculapio Etc Marcion de Sinop Marcion Marcion produziu Um evangelho próprio Semelhante ao de Lucas Eu já mostrei isso aqui também O evangelho de Marcion E propôs este Apenas 10 cartas de Paulo Para formar o cânone Das escrituras Pápias Lá por volta do ano 150 Pápias Nós não temos muita coisa deles O que nós temos deles É segundo outros pais Da igreja Que são posteriores Então Pápias Segundo Eusébio Porque as obras dele Não sobreviveram Ele escreveu Interpretações Dos dizeres do Senhor Possivelmente Baseado no evangelho Que Onde também afirma Ter conhecido as filhas Do apóstolo Felipe E um tal de João Que ninguém sabe qual João é É um João o idoso Mas também não temos O registro de Pápias Nós temos o registro De Eusébio Pápias afirmou Dar mais valor As palavras Que ouviu diretamente Dos ancião Ou dos seus seguidores Do que aos escritos Eusébio cita Pápias De um modo Evidentemente Depreciativo Isso está na história Na história da igreja Vol. 3 39 Já no ano 160 Justino O mesmo Justino Aqui do diálogo Com o Trifão Ele menciona Alguns episódios Da paixão Isso bem depois Do diálogo Com o Trifão E outros episódios Encontrados nos evangelhos Um detalhe Aqui nós já estamos No segundo século Vocês estão vendo a diferença? Lá no primeiro século Não tinha nada Mas só lá por volta Do ano 160 Que começa a surgir Alguma coisa Aqui se referem Como o evangelho Sem especificar Nenhum por nome E nenhum número De versões conhecida Ele só fala Que tinha algum evangelho Tatiano Refere-se a quatro evangelhos Sem nomear Que obteve de Justino Que foi morto Em 168 E harmonizou-os Com uma obra única O Dietessaron Onde ele omitiu Genealogia E tudo o que indicasse Que Jesus provinha Da linhagem de Davi Então é estranho Já no ano 178 Celso Ele escreve A sua verdadeira palavra Obviamente Os cristãos Utilizaram mitos Ao fabricarem A história Do nascimento De Jesus É claro Que os escritos Cristãos São uma mentira E suas fábulas Não são suficientes Para esconder Essa monstruosa ficção Isso aqui não é Do pai da igreja Só uma correção Aqui Celso Ele foi um filósofo Grego Gentil E ele escreveu Isso daqui Criticando O cristianismo Lá no segundo século As obras De Celso Por serem Demasiado Danosa Para os cristãos Foram todas Destruídas Mas algumas frases Sobreviveram Em obras De apologistas Cristão Como por exemplo Origines Na sua obra Origines contra Celso Na sua obra Celso terá referido Que Jesus Nazareno Era filho De um soldado Romano Chamado Pantera Ou Pandira E aí vem aquela questão Que as pessoas falam Que a história do Yeshua Bem Pandira É posterior Que é um mito medieval Que os judeus inventaram Para satirizar Jesus Que essa história Só surge na Idade Média Só que Celso Falou do Yeshua Bem Pandira Aqui no ano 170 e pouco Fora que nós não temos A obra de Celso Nós temos só a citação De origine Citando Celso Num tipo de combate Numa apologia Vai saber Quanta coisa mais Celso Não falou E foi destruído Pela igreja Já no ano 185 Irineu Na carta Contra a heresia Você vê que tinham Muitas heresias Que tinham que ser Combatidas pela igreja Ele explica a razão Por haver apenas Quatro evangelhos Verdadeiros Porque existem Quatro direções No mundo Quatro ventos Quatro criaturas Etc Então Irineu É o primeiro A dar o nome De quatro evangelhos Canônicos Mateus Marcos Lucas E João Ele afirmou Que a vida pública De Jesus Durou do ano 30 Desde os anos Desde os 30 anos Até pelo menos Os 40 anos Já no ano 195 Finalzinho Do segundo século Nós temos Tertuliano Contra Marcião Você vê que a igreja Ela surge Numa série De combates Numa série De apologias Justamente Para tentar Se defender Desses mesmos Argumentos Ele cita O evangelho De Lucas No entanto Ele atribui O alegado Censo do Templo Do Nascimento De Jesus Ao governador Saturnino Que foi no ano 9 a.C. Quando Lucas Colocou essa história Do censo De Quirino Que foi no ano 6 a.C. Ele deixa um lapso De 15 anos Perdão 6 depois de Cristo De 15 anos Para a data Do nascimento De Jesus Isso mostra Que a versão Do evangelho De Lucas Que Tertuliano Conhecia Era diferente Da versão Que chegou Até nós Nos dias de hoje E as citações Dos pais Da igreja Elas são mínimas Acerca dos evangelhos Então elas não Constituem um evangelho O Sabino Já tem um trabalho Sobre isso Quem quiser Eu posso até Tentar procurar Um vídeo dele Deixar aqui Na tela final Porque as citações Dos pais Da igreja Elas são mínimas Porque não tinha evangelhos Ainda naquela época Apesar deles Serem considerados Por exemplo Marcos Perto do ano 50 ou 60 Mais ou menos isso Mas nós não temos Nenhuma evidência concreta Papiro O fragmento Mais antigo Do novo testamento Ele já é do segundo século Que é o fragmento De Highland O P52 Ele foi descoberto No Egito Ele é de aproximadamente Do ano 125 Ao ano 150 Aqui ó Outra informação Do mesmo manuscrito É considerado até hoje O mais antigo As recentes descobertas Como os manuscritos De Quran Revelam muitas coisas Sobre as seitas Do primeiro século Principalmente Sobre os essênios Mas nada Sobre Jesus Ou os evangelhos As descobertas Do mar morto Também Tem muita coisa Do velho testamento Mas você não tem nada Do novo testamento Do primeiro século Apenas sob um tal De Cresto Lá dos essênios Que foi o messias Dos essênios Então fica aí Para reflexão De vocês Tudo que nós vimos Aqui na análise crítica E essas informações Que nós temos aqui Dá para a gente Fechar aqui já E para cada um Tirar suas conclusões Por que que tinham Tantas seitas Que diziam Que Jesus não vem carne Por que que tem Tão poucas citações De Jesus Nas epístolas Só nos evangelhos Que vão surgir depois Por que que Paulo Não fala nada Da vida terrena De Jesus Por que que os pais Da igreja Tinham tanto trabalho De ficar combatendo Essas seitas Que falavam Que Jesus Era só uma fábula Se eles eram Bem mais contemporâneos Aos fatos Do que nós Então fica aí Para reflexão Obrigado por terem assistido Paz a todos